Book 2 7 7 Números Números Eu conto Eu conto 1, 2, 3 1, 2, 3 Eu conto até 3 Eu conto até 3 Eu continuo a contar Eu continuo a contar 4, 5, 6 4, 5, 6 7, 8, 9 7, 8, 9 Eu conto Eu conto Tu contas Tu contas Ele conta Ele conta 1, o primeiro A primeira 1, o primeiro A primeira 2, o segundo A segunda 2, o segundo A segunda 3, o terceiro A terceira 3, o terceiro A terceira 4, o quarto A quarta 4, o quarto A quarta 5, o quinto A quinta 5, o quinto A quinta 6, o sexto A sexta 6, o sexto A sexta 7, o sétimo A sétima 7, o sétimo A sétima 8, o oitavo A oitava 8, o oitavo A oitava 9, o nove A sétima 8, o sétima Obrigado.